O Ana Paula Minerato, essa se tornou uma sexta-feira histórica para os japoneses. Então, conta aí, vai. O Paulo Gomes, o país, se tornou o quinto a pousar uma espaçonave na Lua. Uau! Você que tá no bandfm.com.br, veja aí a nave japonesa. É uma sonda não tripulada, não tem pessoas na Lua. Chamada Slim. Pousou a meio-dia e vinte de hoje no horário de Brasília, portanto, meia-noite e vinte do horário do sábado já no Japão. Sim. Apesar do sucesso na missão, a agência espacial japonesa informou que o equipamento teve um probleminha de um dos seus painéis solares. Tá usando lá uma bateria que deve acabar logo. Então, acho que a máquina vai apagar lá no meio da Lua. Até hoje, apenas Estados Unidos, a antiga União Soviética, a Índia e a China haviam chegado na Lua. A Índia fez história também, ninguém esperava também. Também, não faz pouco tempo. Não faz muito tempo. Acho que foi no ano passado, eu acho. Exatamente, então, o pessoal tá chegando, se bem que ninguém mais leva ninguém na Lua, só vai a nave, né? Então, meu, mas será que foi a Lua mesmo? Não fala essas coisas. Gente, porque assim... Quem fala que não foi, tem que provar que não foi. Não, eu não tô falando que não foi. Então, não fala. A minha dúvida é... Foi a Lua e tirou cinco fotos. Foi no CrossFit e fez 170 vídeos, aí eu fiquei meio confusa. Eles falam. Como que faz? Eles dizem que é muito caro pra ir, por isso que não repetiram a dose. Que naquela época, eles gastavam o dinheiro que fosse pra fazer isso. Ah, mas os Estados Unidos é rico, eles podem fazer isso. Mas tem um monte de registro, tá? Mas só tirou cinco fotos. Mas é da Lua. Pode ver essa do Japão aí, que é igual, ó. Ah... É igual. Então, não pode falar, não, era lá no deserto. Não, ali, o lugar é o mesmo. É na Lua. O lugar é o mesmo. Todo mundo é na Lua. E o cara que fez essa sonda aí, ele vive com a cabeça na Lua, né, velho? Todo mundo parou pra ouvir o Paulo Gomes. O Paulo Gomes falou um negócio importante. Eu vivo com a cabeça na Lua.